Oi gente, tudo bem com vocês? Professora Roberta aqui do Grão AB, Direito Civil na área, para falarmos sobre negócio jurídico, tema do coração da prova da OAB. Professora, o que que cai bem muito, muito, muito em negócio jurídico? Quando você pensa em negócio jurídico, você lembra da autonomia da vontade com finalidade negocial. Então logo vem em mente contratos e testamentos. Ah, e os contratos e os testamentos. Lembre-se sempre que quando a gente pensa em negócio jurídico, o que que eu preciso para que o negócio jurídico exista? Eu preciso de vontade humana, agente, objeto e forma. Professora, o menino de 10 anos de idade vendeu a bicicleta para um rapaz de 18 por 10 mil reais. Este contrato existe? Teve vontade? Sim. Teve agente? Sim. Mas, Roberto, o menino tem não, quero saber agora. Teve agente? Sim. Objeto, bicicleta? Sim. Forma foi verbal? Sim. Existe? Sim. Agora, saber que existe é uma coisa. Definir ser válido é outra. Aí, a gente, para saber se é válido ou não, vamos adjetivar a existência. Para a existência, eu preciso de vontade. Para ser válido, essa vontade tem que ser livre e de boa fé. Para a existência, eu preciso de agente. Para ser válido, esse agente tem que ser capaz. Para a existência, eu preciso de um objeto. Para a validade, esse objeto deve ser lícito, possível, determinado ou, pelo menos, determinável no futuro. Para existir, eu preciso ter uma forma, que é a exteriorização da vontade. Pode ser oral, pode ser escrito, escrito particular, escrito público. Via de regra, a forma é livre. Mas, para fins de validade, quando a lei exigir uma forma ou uma solenidade específica, eu tenho que respeitar. Então, no final das contas, se você viola os requisitos de validade, que, aliás, estão previstos no artigo 104 do Código Civil, sabe o que pode acontecer? O negócio é inválido. Mas quem define a gravidade da invalidade não é você, é a lei. E se for inválido, muito, 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 muito grave, é nulo. Também chamado de nulidade absoluta. Exemplo, negócio jurídico celebrado com absolutamente incapaz. Ah, mas quem é um absolutamente incapaz? Um menor de 16. Esse exemplo que eu te dei da bicicleta é nulo, porque a criatura tem 10 anos de idade. Veja que os casos de nulidade estão no artigo 166. E se a violação dos requisitos de validade for uma violação mais leve, ofendendo apenas o interesse privado, o negócio é anulável. Também chamado de nulidade relativa. Professora, pelo amor de Deus, Jorge Matheus, quais são os casos de anulabilidade? Além de outros casos previstos em lei, são anuláveis, artigo 171, os negócios jurídicos celebrados com quem seja relativamente incapaz, com erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. Não esqueça, o que é nulo nunca se torna válido. Pode passar 855 mil anos, nunca se torna válido. Agora, o anulável, meu irmão, você tem que ajuizar a ação anulatória para pedir ao juízo, reconheça a anulabilidade do negócio jurídico no prazo de 4 anos para os casos de relativamente incapaz, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores. 4 anos de decadência. Se perder prazo de decadência, você perde o próprio direito. E aí, meu amigo, a casa cai porque não há mais o que a gente possa fazer. Perdeu o próprio direito. Gostou da minha dica? Então pronto, vem com a gente no Grão AB, curta as nossas redes sociais porque aqui a gente está esperando exatamente por você. Beijo.